Câmara dos Deputados decide hoje se segunda denúncia contra Michel Temer será analisada ou não pelo STF. Na véspera da sessão, o Presidente da República sancionou o novo refis e voltou a jantar com os deputados para ampliar o apoio no plenário. Oposição faz nova tentativa no Supremo Tribunal Federal para dividir a votação da denúncia contra Michel Temer e ministros. Deputados do PT querem que a sessão seja em quatro partes, sobre cada acusação contra o Presidente e sobre Eliseu Padilha e Moreira Franco. Professor Vila, bom dia, pode-se esperar alguma surpresa? Tudo indica que não. Agora, o governo, bom dia, o governo é insaciável, insaciável, tratando a coisa pública como coisa privada, coisa de grupo, de bando. VIDE, esse novo refis. Isso é um escândalo, quer dizer, quem paga os impostos, o empresário que cumpre as suas obrigações, esse faz só para o de trouxa. Por quê? Muitos desses mau empresários que não pagam os impostos, os seus bens pessoais, eles transferem para terceiros. E eles pagam, quando fazem o refis, uma, duas, a terceira parcela. Aí, deixa de pagar, aguardando um novo refis. Vem um novo refis, sempre em condições favoráveis, eles pagam a primeira, segunda, terceira. Deixa de pagar, aguarda um novo refis. E nunca vai acontecer nada contra eles, inclusive porque seus bens pessoais, eles já transferiram a terceira. Essa é a jogada da malandragem, né? E, infelizmente, tudo indica que a denúncia não vai passar, ou seja, não vai seguir o trâmite constitucional, que seria encaminhar ao STF. Vale destacar que a denúncia é do campo jurídico e vai ser julgada por um órgão estritamente político, a Câmara dos Deputados. Então, mais uma vez, o Brasil está à venda. Esse é o Brasil de hoje. Isso vai acabar, eu estou dizendo há meses, vai acabar muito mal.